Eu sempre criei passarinhos dentro de casa e o meu maior problema sempre foi com sujeira, penas que voam, micropenas, alpiste, enfim, toda sujeira que o passarinho numa gaiola ele faz naturalmente, então o meu sonho era sempre ter uma gaiola de passarinho onde os passarinhos pudessem viver com todo o conforto possível e que não fizesse sujeira dentro de casa. Eu sempre imaginei criar dentro de uma gaiola de vidro, mas o povo sempre falava que passarinho não enxerga o vidro e vai voar, bate a cabeça e vai morrer, enfim, mas isso é puro folclore mesmo, é coisa que os antigos falavam, né, como inventavam assim um milhão de histórias e não tem fundamento nenhum. Eu mesmo agora, por experiência própria, eu montei dentro de um terrário, que é originalmente feito para répteis, eu estou criando agora os passarinhos dentro e eles reconhecem o vidro, não batem a cabeça, não se debatem, nada. Foi uma forma assim que deu 150% certo. Hoje em dia eu tenho dois periquitos australianos, tenho um Fischer e um Rosé Collis, que são os passarinhos que me sobraram. Esse é o viveiro, ele dá uma visão muito bonita mesmo, mais bonito do que gaiola, né, porque a tela da gaiola atrapalha muito a visão da gente quando vai olhar a gaiola dos passarinhos. Eu não terminei de montar ele inteiro ainda, aquela parte do fundo ali, por enquanto tem só uma cortininha, mas eu vou fazer um fundo ali mais bonito. Ele é inteirinho de vidro, ele tem na parte da frente uma entrada de ar e a parte de cima é uma tela bem fininha, que as micropenas não conseguem sair também, ficam todas presas dentro da gaiola. Eu acho que isso é a maior vantagem que eu tive até hoje, pelo menos a sala fica limpa. Acabou aquele problema de toda hora que olha tem sujeira esparramada, comida que eles jogam, uma areia que eles jogam para cima, porque passarinho não para mesmo, eles são muito alegres mesmo. Ele tem uma trava de segurança, essa que eu estou abrindo agora, essa faixa preta embaixo da trava é quem é a entrada do ar, pela parte frontal dele. Esses são os meus passarinhos, são lindos de morrer, realmente fantásticos, eles muito dóceis, mansos, o fundo ali, todo de areia, areia eu comprei inclusive em loja de aquário mesmo, e os passarinhos precisam comer areia para ajudar a digestão, isso é fundamental na vida de qualquer tipo de passarinho. Um pote de comida, de água e brinquedos para ele, brinquedos naturais, uns pedacinhos ali, os ramos de bambu, sininho, puleiro, todos esses puleiros que eu fiz, foi tudo cortado mesmo de árvore né, para eles ficarem assim bem à vontade mesmo. Essa é uma visão geral. Como aqui onde eu moro é uma região muito fria, a noite esfria demais, então eu tenho esse aquecedor, aquela plaquinha quadrada é um aquecedor para répteis, que eu uso para aquecer e manter a temperatura dentro da gaiola sempre constante, a parte de cima, uma tela fininha, não voa nenhuma pena, dá uma ventilação muito boa para eles, eles nunca vão ter problema de falta de ar nem nada, não tem nem como né, ar tem até em excesso. Essa é minha gatinha Mediro, morrendo de sono né, para variar, mas dorme que fica acordada, com um aquarinho pequeno lá no chão, grande aqui dá muito problema com terremotos, e aqui eu vou mostrar agora a parte da limpeza, eu peguei um cano de mangueira, coloquei no adaptador para aspirador de pó, e diariamente eu tiro toda a sujeira que os passarinhos fazem, passo só sem encostar a ponteira dele, porque a sujeira do passarinho e as cascas de comida, tudo que ele joga em volta e as penas são mais leves do que a areia, então é bem facinho para limpar e manter a areia sempre limpinha para eles, com o aspirador é só extrair toda a sujeira, casquinha que eles jogam, o cocô que eles fazem, muito prático mesmo, eles estão hiper acostumados já, eles nem ligam mais para isso, vocês podem notar que ninguém se abala com a presença do aspirador, nem com o barulho, e o vidro da frente da gaiola, quando eu estou fazendo a limpeza, ele está todo aberto, e os passarinhos eles continuam tranquilos, eu particularmente, eu já tive vários tipos de gaiola, e realmente essa foi a que eu acertei mesmo, quando eu for montar um outro viveiro de passarinho, com certeza vou fazer inteirinho de vidro novamente, é uma boa isso, para mim resolveu totalmente o meu problema.